Olá, muito bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã nós vamos entregar todos os nossos sonhos e as nossas preocupações no altar de Deus e te pedir que tome conta de nós. Vamos orar com toda a nossa fé no Senhor para que o teu poder venha habitar em nossas vidas e que a tua mão esteja sempre sobre nós, para que assim nós possamos começar bem essa semana, colocando Deus na frente e confiando na tua divina providência. Então nos ajude a continuar com esse canal, curtindo e compartilhando esta mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas com a Palavra de Deus. Deixe os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por você. E visite o nosso canal de músicas e também o nosso novo canal de orações em espanhol. O link vai estar na descrição do vídeo e fixado nos comentários. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Pense em todos os seus pedidos e entregue para Deus. Senhor, livra-me de toda obra maligna e me abençoa em nome de Jesus. Pense em todos os seus pedidos e entregue para Deus. Senhor, livra-me de toda obra maligna e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 28 de novembro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai querido, nós queremos primeiramente te agradecer por todas as dádivas que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Por todos os livramentos que o Senhor nos concedeu e por todas as bênçãos que recebemos de ti. Agradecemos, meu Deus, pela nossa vida e pela vida da nossa família. Te agradecemos, meu Deus, porque nesta semana todas as portas vão estar abertas por ti. E todos os caminhos vão ser liberados pela honra e pela glória do Senhor. A tua mão, Senhor, vai tirar tudo o que estiver atrapalhando as tuas bênçãos de se realizarem em nós. O teu Espírito Santo vai se manifestar na nossa vida e vai mover céus e terra para fazer a tua vontade se cumprir em nós. Nada pode impedir o teu agir sobre nós e ninguém pode nos afastar dos teus caminhos. Por isso, nós descansamos em ti, meu Pai, na certeza de que já está tirando todos os obstáculos que nos impedem de fazer a tua vontade. Pois somos teus filhos, Pai querido, dependentes de ti e carentes da tua luz sobre nós. Necessitamos da tua fonte de águas vivas para purificar a nossa alma e renovar as nossas forças. E precisamos ser perdoados por ti, meu Pai, para limpar o nosso coração de todos os pecados. E assim receber de ti a tua bondade e o teu amor. Fala conosco, meu Deus, inclina os teus ouvidos ao nosso clamor. E mostra tudo aquilo que o Senhor reservou para nós. Ensina-nos a desvendar os teus sinais e a entender a tua vontade. Ilumina a nossa mente, meu Deus, e afasta todas as trevas do nosso caminho. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber de ti as tuas bênçãos para esta semana que começa. Coloca as tuas mãos sobre nós, meu Pai, e derrama a tua unção e o teu poder. Abençoa as nossas vidas, Pai querido, e a vida de toda a nossa família. Entra na nossa casa, meu Deus, e vai colocando o teu azeite sobre cada um. Abençoa, Senhor, cada pessoa com a tua luz e com o teu amor. Restaura com o teu poder os casamentos em crise e constrói esses lares destruídos. E traga a sua união, o seu amor e a sua paz. Derrama, Senhor, a tua provisão nesta mesa. Enche de fartura o seu lar. Traga o emprego de carteira assinada e o sucesso no trabalho. Traga ajuda, meu Deus, para este Pai e esta Mãe de Família sustentar a sua casa e pagar todas as suas despesas. E promove o teu crescimento de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Josué, no capítulo 1, versículo 9. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos do teu poder sobre nós. Para nos fazer fortes e corajosos. Ajuda-nos, Senhor, e nos concede a tua tranquilidade. Para não nos apavorarmos diante dos obstáculos e provações do caminho. Fortaleça-nos, Pai querido, para seguirmos em frente. E não nos deixe desanimar ou desistir. Coloca as tuas mãos sobre nós, Senhor, e nos enche com toda a tua graça. Traga a tua providência, Pai querido, e muda a nossa história. Ensina-nos a seguir os teus passos. Permita-nos aprender mais com as suas verdades. Livra-nos, meu Deus, dos inimigos ao nosso redor. Derrama a tua força sobre nós, e nos salva com a tua justiça. Manifesta, Senhor, toda a tua glória sobre nós, com o teu Espírito Santo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos entregar as nossas vidas a ti, para que assuma a direção dos nossos caminhos. Abra, Senhor, todas as portas que estão fechadas. Quebra com todas as muralhas que se levantam contra nós. Corta os laços de morte, afasta-nos dos acidentes, assaltos e balas perdidas. Tira os espinhos, meu Deus. Elimina as setas malignas. Manda embora toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Expulsa com toda a magia das trevas e maldições hereditárias, ou lançadas contra nós. Quebra com todas as correntes que nos prendem, e extermina com tudo que não provém de ti. Que nesta semana, o Senhor possa estar sempre do nosso lado, nos protegendo de todos os perigos escondidos, e de todas as doenças mortais. Que o teu poder nos fortaleça, meu Pai, e nos guarde das ciladas do inimigo, e de toda a vadilha do mal. Traga todas as bênçãos de emprego, Pai querido, e concede a carteira assinada de trabalho. Prospera a nossa vida profissional e financeira. Enche os nossos celeiros com a tua abundância. Transborda de provisão a nossa casa, e derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Que a tua luz, meu Pai, ilumine todas as trevas do nosso caminho, e nos abençoe de todas as formas. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.